Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável O brinque bruto é calvado, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável O brinque bruto é calvado, nós tá suave final de semana, tirando vontade bacana Tô na balada só com as gatas, filma aí quem desacreditava Não tomou voto, tão excelente, vai vendo acompanhar a gente Esse é o bonde, se liga maluco, com sinal que der girando o mundo Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável O brinque bruto é calvado, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Esse é o bonde, é o bonde dos cachorros, ó vinha Tá tranquilo, tá favorável, faz um sinalzinho da Ranglo Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso ficar Girava o volante do golfe sapão Agora vou virar o volante do jaguar Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso ficar Girava o volante do golfe sapão Agora vou virar o volante do jaguar Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O brilho pro recalcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O brilho pro recalcado Tá tranquilo, tá favorável É o bonde dos cachorros, novinha Tá tranquilo, tá favorável A onda é essa, pivé É nóis É nóis